Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar jogando um jogo um pouco difícil pra vocês Dessa vez galera eu vou jogar um jogo chamado Piu Piu Live Como que é esse jogo? Você é meio que uma navezinha e tem que estourar várias coisas Vou mostrar alguns replays aqui pra vocês verem como é que é Ah, tipo isso daqui Tipo, é tipo isso, mas né Vamos no mapa Skiv Esse mapa é só eu desviar dessas coisas vermelhas É só isso E eu tenho que ganhar ponto com isso, que é muito complicado Calma Aqui, ó, eu posso atirar na coisa vermelha, mas não vai dar dano Ó, essa coisa rosa eu posso matar Só que quando eu mato a coisa rosa ela se espalha em vários pedaços E cada um desses pedaços pode me matar, entendeu? Por isso que o jogo tem essa dificuldade Esse, não Não é só esse modo que existe Esse Skiv aqui É o primeiro Mas tem muitos outros E os outros são mais difíceis Esse daqui é bem difícil Mas os outros são um pouco mais Ó Eu apertei naquilo Deixou todos parados Pra conseguir Tá, um rosa Eu posso matar Pra eu ganhar ponto Que é a única forma de você ganhar ponto nesse vídeo Eu ganho matando o bicho Só que como nesse mapa Não tem bicho, né Isso aparece às vezes Ó, eu mais um rosa Meu Deus, eu não consigo matar Ah, morri Tá, eu vou nesse X-Segan Adoro esse E cada vez que eu pego uma coisa verde Aparece mais bicho Ó, quando eu ataco com esse vermelho Às vezes ele solta aleatoriamente as partes As partes são teleguiadas Esse que é o problema O problema é enorme Que eu sofro Tá O roxo Ele fica atirando E quando morre Não solta nada O azul solta Mas não é teleguiado Ao contrário do vermelho, né Ah, aqui, ó Eu aperto isso daqui Eu mato todo mundo que estiver perto Não, todo mundo que estiver vivo Eu mato Ih, um laranjo O laranjo fica me perseguindo Se você ficar com o bando Ele fica Ele para Tipo, quanto mais Tipo, quanto mais tiro que você dá nele Ele começa a parar um pouco Tá Mais escudo Que tipo, você tem escudo E quando acaba seu escudo Você morre É simplesmente isso Não simplesmente, né Porque os escudos acabam muito rápido Tipo, ali em cima No canto superior esquerdo Está Os meus escudos Eu tenho quatro agora Mas, né Não é tão fácil assim Pegar as coisas Ih, triple Agora eu tenho um ataque Tipo Mó louco Ó Vem, vem, vem Pronto Eu meio que dou uma bait Eu me escondo Tá, tá, tá Perfeito, perfeito, perfeito Droga Aí, parei O ruim é que os laranjas não morrem Com essa explosão Ah, tem o roxo também Ó, os piores são Laranja e o roxo, cara Não é possível que eu sou tão burro Tá Eu vou outro Vamos nos asteroides Ó Asteroides, ó Calma Vou pegar a triple Olha que louco Tipo, são vários Meteoros E aí eu tenho que estourar Com a minha nave Tem que explodir todos os Os meteoros Olha que louco E o mais estranho é que Onde eu atiro Ele reproduz meu tiro em outro lugar Vocês estão vendo Eu tô ati... Tipo, ó Parei de atirar Atirei dois Ó, atirei dois Apareceu os dois ali Não sei se vocês viram Mas apareceu Agora o ruim é desviar, né De tudo E o bom é que esse jogo Tem online, mano Eu nunca testei online Mas eu sei que tem Isso é bom Eu já tô no round de dois Tipo, são vários rounds Nesse modo Round três Meu Deus, calma Shield Meu Deus Tá, também tem essas navezinhas Essas navezinhas É... É tipo um roxo Só que... Né, só tem no modo asteroide Eu peguei triple Meu Deus do céu Eu peguei triple Meu Deus Tipo, tem... Tipo, você consegue pegar vários tiros, né Eu tô com o tiro normal Aí dá pra você pegar o triple Também tem alguns outros Não, mas tipo A maioria É tipo Só dá mais Tipo, só tem mais quantidade Nenhum dá mais dano, sabe A maioria só Aumenta a quantidade Sabe Ah, morri Vamos furry Ah, esse daqui é difícil, cara Esse daqui eu tenho que explodir tudo E passar Em 32 segundos Isso é triste, cara Uma tática que eu sempre faço É isso aqui por baixo Só que o ruim é que Tipo, quando acaba Eu já passei dos 32 segundos É fácil Tipo, porque, ó É fácil, ó Se você... Tá, eu vou passar Eu vou passar pra mostrar pra vocês Como é que é Tá, só dizia do vermelho Que é o mais difícil Ah, é só apertar esse daqui de baixo Ó, dizia do vermelho E o rosa é facinho Porque o rosa também não é teleguiado O único que é teleguiado é o vermelho Ai, droga, droga, droga Tá muito no ponto Droga Vamos só o rosa, né Que é mais fácil Dá pra passar por baixo do vermelho Que não acontece nada E shield Ó, vai acabar o tempo, ó Acabou o tempo Mas o que acontece Quando acaba o tempo Tudo explode Aí eu morro Por isso que você tem que explodir todos Todas as coisas que aparecem Waves Nossa, já tá com 6 minutos Tá, waves Esse daqui vai aparecendo várias setinhas Eu tenho que desviar de... Tipo, atirar em todas Antes delas me matarem E aí desviar de algumas, né Ó, tá vendo? Esse tiro é AK-47 Olha aí que louco Metralhadora Metralhadora aqui no joguinho Ai Nossa, esse daqui foi inútil Apareceu o bicho lá Ai meu Deus Apareceu de shield Droga Vou tentar mais uma vez Eu tô viciado nesse jogo Eu não paro de jogar, mano Pior que tem poucas fases, mano O jogo Se eu não me engano A última é a waves, mano Mas eu adoro, mano Eu gosto muito O bom é que depois Dessa fase Eu vou mostrar pra vocês Ai que droga Eu vou mostrar As fases modificadas Que são essas fases Que eu mostrei É, acabou Níveis customizados Que é meio que essas fases Só que mudadas Entendeu? Vamos mostrar Vamos o furry for noobs Porque eu sou um noob Olha como é que é Easy Até vou explodir tudo aqui O bom Esse furry for noobs Não tem o vermelho Ou seja Realmente muito Muito easy Cara Eu não vou Quer ver que eu não vou levar um hit E ainda tem sete escudos Então Facinho, mano Quer saber? Vou explodir tudo também Dane-se Eu vou conseguir Desenhar de tudo De qualquer forma Tem esses quadrados aqui Tá, tá bom Ganhei É facinho Agora vamos nesse Angry Cool Gloss Olha como é que é Que louco É meio que um boss Meio que um chefão De Ó, é outro tiro Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai ó Esse aqui é tiro duplo Ó Ó Tá, virou um monte de coisa azul Tá, dá pra desviar É facinho, facinho, facinho Eu só vim aqui no cantinho Ali Chegou Voltou o vermelho E aí eu posso pegar esses presentes Que eles me dão Coisas boas Tipo, eu tô com seis de shield Triple Tipo, é bom Tipo, é bom Tipo, é bom Ih, eu peguei esse quadradinho Ai, droga, 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 droga Peguei o quadradinho de novo Deixa eu ver que se dá muito dano Ai, não sai nada Esse quadradinho Ih, dá Tá, peguei triple Pera É double É triple Ouch Que dor Ai, o quadrado, o cubinho Meu Deus do céu Tá daqui, bicho Ah, é double O bicho vermelhão Acabar com ele Vou acabar com ele Vai acabar com ele Ai, que dor Tá, morri Vou mostrar outro mapa Que esse Heavy Plummet Vamos no normal, né Ó, eu tenho que Primeiro Desviar De todas essas bolas Que passam Enquanto eu desvio Das estrelas Ai, depois vai ter um boss Vocês vão ver O boss é complicadinho De derrotar, mano Eu derrotei Mas, tipo, tem outros boss Tipo, tem uns Três, quatro Sabe? Eu só passei do primeiro Eu só passei do primeiro Eu até tentei o segundo Só que Não consegui passar Ai Esse início Não é tão difícil Ele mostra Meio que Na setinha ali De onde vai vir E de que cor é Eu não acho que Ah, tá O boss Ó, atira Atira Ele fica vermelho Quando você acerta Pelo menos ele avisa Se você acertou ou não Ó Agora que fica complicado Ele fica girando Com essas coisas aí Aí tem que atirar Nessas coisas Aí Só que ele fica atirando Essas coisas verdes Então eu tenho que Tipo O que eu faço? Eu fico dando uma rodinha É simples Eu só fico dando uma rodinha Que eu não morro Ó, explodiu um Ah, tá Voltou, voltou, voltou Cadê? Cadê o demônio? Aí O otário AK-47 Ai, meu Deus Perdi muito dano Eu levei muito dano Vamos ficar atirando Não vamos parar Não vamos parar Ai, ai Me acertou Droga AK-47 Nossa Nossa AK-47 já foi Para o próximo estágio Do boss Será que dá? Ah, tá Dá para dar A volta inteira Pegar a volta inteira É mais fácil De desviar das coisas Ficar bem Na frestinha Meu Deus Tô com 24 mil pontos Ali Minha pontuação Ali atrás Gente Acabei com ele Acabei com ele Acabei com o boss Ai Ai Vai Perfeito Tá 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 Aí Boa Shield Tudo que tem esse Maisinho é shield O próximo boss É complicado Ai Que droga Eu vim dando Pega isso daqui Quando é que Mano Tá Tô perto Tá Agora 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 Pronto Cheguei Essa bola aqui Tá Ele vai tacar Ele vai tacar Umas bolas Assim Eu tenho que atirar Na bola Que vai revidar Essas bolas Aí Aí Eu tirei E voltou Mas vamos ficar aqui Ah Não Droga Esse cara Amarelo Não problema Cadê a bola Aí Droga Que isso Nossa Muito Quase Meu Deus Do céu Eu fiz muito ponto Nesse daqui Meu Deus Nossa Velho Obrigado Obrigado Deixa eu ver se tem mais algum nível que eu gosto Tem bastante Gente Tem mais Tem mais Se vocês querem Né Que eu jogue mais Eu jogo Só me falarem aí Bom gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Esse vídeo Eu joguei Piu Piu Live Que é esse joguinho Bem legal De meio Que você é uma nave Ele tem que destruir Várias coisas E sobreviver E desviar das coisas Eu adorei Esse jogo É bem legal O ruim é que tem poucos níveis O jogo é multiplayer Eu queria jogar com meus amigos Ainda não Consegui Mas bom gente Espero que tenham gostado Esse vídeo Até o próximo vídeo Aqui no canal E tchau Tchau